Olá, sou Maria Cristina Ville, uma epidemiologista do Centro de Operações de Emergência em Saúde do Estado de Santa Catarina e vou falar rapidamente como se interpreta a tabela com a taxa de a estimativa de síndrome gripal na comunidade, que é o valor referente ao resultado do inquérito que está sendo realizado pela atenção básica desde o dia 15 de julho de 2020. O que eu vou compartilhar com vocês agora, o que eu vou apresentar é uma tabela que foi analisada a partir das regiões de saúde do Estado. Aqui todas as regiões foram analisadas em conjunto, aquelas que são apontadas com amostra insuficiente era porque tiveram nesta região menos de 30 clusters com amostra coletada. O que nós devemos considerar ao analisar? Inicialmente essa taxa estimada ela é contabilizada por meio daquela análise complexa realizada no Epinfo, que nós realizamos aqui, mas que é possível que seja realizado por municípios e outros conglomerados de municípios. Aqui no Alto Uruguai Catarinense, por exemplo, a taxa estimada de síndrome gripal é de 6,45. No entanto, como se trata de uma estimativa e uma amostra complexa, é preciso que nós consideremos o intervalo de confiança nessa análise. é de 6,45 variando de 1,63 a 11,27. Esse intervalo de confiança ele é bastante amplo por conta do efeito de desenho, que é a informação ao lado. O efeito de desenho é uma medida que contempla a aleatoriedade da amostra coletada e o quanto esses clusters estão espalhados no território analisado. O ideal é que esse efeito de desenho seja o mais próximo de 1 possível. O valor 1 é a amostra ideal, ou seja, a amostra aleatória simples coletada, o sorteio de toda a população. No nosso caso, como nós sorteamos dentro de uma área determinada, o efeito de desenho esperado é maior do que 1 sempre, mas quanto mais longe de 1, pior. Então, ali no alto uruguai catarinense, o efeito de desenho é calculada de 2,35, ou seja, a amostra não é boa, ela está concentrada e não está dispersa em todo o território do alto uruguai catarinense, por isso o efeito de desenho é alto. Nós também temos efeitos de desenho mais baixos, por exemplo, na Serra Catarinense, o efeito de desenho é de 1,33, ou seja, é 33% pior do que uma amostra aleatória simples, mas ela é muito boa pelo tipo de estudo que nós fazemos. Vejam que ali a taxa estimada da Serra Catarinense é de 12,12% da população com síndrome gripal, variando de 10,4 a 13,8. Essa amostra, esse valor, nós comparando, por exemplo, com o extremo sul, que tem 10,16% de taxa, quando nós olhamos só o valor 12 e o valor 10, intuitivamente nós pensamos que o extremo sul tem uma taxa menor estimada de síndrome gripal. No entanto, nós precisamos considerar o intervalo de confiança. Na Serra, o intervalo de confiança é de 10 a 13, e no extremo sul, de 8 a 11. 10 está contido dentro do intervalo de 8 a 11. Portanto, não há diferença entre a taxa estimada no extremo sul e a taxa estimada na Serra Catarinense, porque os intervalos de confiança se sobrepõem. Esse exercício de identificar a taxa estimada e observar o intervalo de confiança, se ele é necessário para identificar se há diferença entre uma região e outra, e também será necessário para identificarmos se há diferença entre uma semana e outra, ao repetir o inquérito semanalmente. Então, na próxima semana analisada, além de nós vermos qual é a taxa estimada, nós temos que verificar se os intervalos de confiança se sobrepõem. Vemos a mesma região, a taxa, a sobreposição dos intervalos de confiança e o efeito de desenho. Se o efeito de desenho for muito maior do que o efeito de desenho estimado em uma semana ou em outra, também temos que interpretá-la com parcimônia. Essa é a interpretação básica da estimativa da síndrome gripal na comunidade, a partir dessa amostragem 30 por 7, que é o que nós temos adotado para esse trabalho. a partir dessa amostragem 30 por 7, que é o que nós temos adotado para o efeito de desenho.